Doors, mas hoje basicamente é o modo hardcore, na verdade o modo impossível, onde vem todas as entidades quando pisca a luz Ah mano, a figura na biblioteca, ela consegue te ouvir literalmente agachando Mano, como será que tá o SIG? Será que o SIG tá mil vezes mais rápido? Dá pra eu até sair correndo Assista o vídeo até o final pra você descobrir se a gente realmente chegou no final, se foi realmente difícil E se realmente é o modo hardcore ou impossível de Doors Esse aqui é o hardcore mode, e cadê? Ah, achei que você não ia vir aqui não, e é óbvio né galera, como o negócio já é difícil, como o negócio é impossível, eu chamei ele galera O Emo aqui ó, Experiente Doors, Pro Player, BR1 ainda, top 1 mundial global, aí ó E Emo, bora começar Emo, você sabia né, que o hardcore mode, ele é tão difícil, mas tão difícil galera Que eles dão uma barrinha pra gente correr ó, a gente pode correr, literalmente a gente pode sair correndo igual maluco Cadê você Emo? Emo? Ah, eu não saio, só não gasta essa barrinha, essa barrinha aí vai ser essencial hein O que que muda do hardcore mode pro normal? Olha só Emo, você pode ver que não tem nenhum armário, então se piscar Não, agora que eu percebi É, tem algumas partes que tipo, vai piscar e não vai ter armário, então ó, tem que tomar cuidado tá E aí? E aí que a gente mora Enfim Emo, bora lá ó, porta 7 ó Laranjada nada Emo, relaxa, só porque a barra é amarela ali Aí, aí, aí Ó Ó, o que que eu tô falando, o que que eu tô falando Emo? Ele já tá vindo, já tá vindo, ele vem a 2 milhões Cadê? É hardcore mode Vá, pô, vá, pô Oxi, oxi Vê o 2? Vê o 2? Vê o 2, Emo Foi, passou? Roger Guedes? Ai, ai Que que, ah, eu não acredito nisso Porque que veio o Depth? Ah, hardcore mode isso daqui Emo, é todas as entidades em uma só Eu vou usar Revive, vou usar Revive, cadê você Emo? Vou Revive, Revive Usa Revive aí Emo Eu falei, mano Caraca doido, nossa, velho Veio o Depth, mano, veio até um Rush ali loucão, cê viu? Caraca doido Aí é do triste Mano, velho, pelo amor de Deus Emo Deixa eu abrir essa porta aqui antes que venha um tantão de psiu aqui pra gente Mano, não, não, não Se a cada vez que piscar foi isso daí, Emo Eu não vou sair do armário nunca mais Aí, bora, bora, Emo Ó, a gente descobriu uma coisa, a gente não pode sair do armário Eu tô até com medo da minha biblioteca, Emo O que será que vai tá acontecendo lá, cara? Ó Será que é dois? Piscou Meu Deus Meu Deus, Emo Emo do céu Ai, Emo, eu vou entrar dentro do armário Emo, acho que eu cometi um crime, hein Passou Meu Deus, tá vindo, tá vindo Ai, voltou Nossa, eu me salvei muito daqui Ai, meu Deus do céu Eu não saio daqui não, tá Ai, tá vindo de novo, vai, 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 vai Beleza, aí passou Entra, entra, entra Cadê, velho? Mano, caraca, Emo Ele passa quantas vezes? Não sei, só tô contando duas daqui Vai, volta Ô, tá vindo um bicho aqui estranho, hein Então, que barulho é esse? É na sala do lado Emo Oi Emo É que? É, pode ficar aqui embaixo, relaxa aqui Não pega não Mano É que? Que barulho é esse, galera? Emo Quem vai abrir a sala do lado? Quem vai abrir? Eu não vou abrir aquela sala Nem feia, né É isso aí, Emo Conseguimos aqui, ó Ó, peraí Eu vou puxar lá Peraí, Emo Não abre não, não Não abre não Mano, é dois olhos, Emo Velho, eu não sei Acho que a gente tem que Aqui tem, Emo Meu Deus do céu Tá passando ele Nossa Mano do céu, Emo A gente não vai chegar na porta assim nunca Olha lá O busco passando Nossa senhora Meu Deus do céu, Emo Mano Vê que que tem ali, Emo Olha lá Mano, tá tudo vermelho Então, será que? Acho que não pode olhar pra ele, Emo Olha pra baixo Eu, eu, eu vou pra Eu tô olhando pra ele Você tá olhando pra ele? Tô Ué Será que não dá nada? Eu tô com medo, Emo Eu tô com medo, Emo Tá, eu vou passar olhando pra baixo, hein Emo Oxi, oxi Tá bugado esse bicho Oxi Oxi Atrás, atrás Atrás Atrás, será que? Atrás o que? Socorro O que? Socorro Abre a porta, abre a porta, Emo Vem Sai daí Socorro Que que é isso? Que que é isso, Emo Emo Já era, Emo Já era Já era, eu sou morto Emo Sans Que que é isso, doido Mano Oxi Oxi O que que é isso, Emo Mano Meu som parou Meu som parou Ah, não Ele só vem nessa parte vermelha Ele só vem na parte vermelha Ou não Oxi Emo, pega logo essa chave, Emo Pelo amor de Deus Que trem é isso Meu Deus Pelo amor de Deus, Emo Vamos pegar logo essa chave, Emo Vai pegar a chave, né Mano, que que é isso, velho Emo É, você, né, velho Aí, Emo Abre essa porta, abre essa porta, jogo Vambora, Emo Vambora Piscou, já era Morreu Ah, não tem mais Shift Storm Ah, agora é oficial, Emo Agora é muito oficial Não, não, não acredito que você vai entrar, Emo Vai me deixar só Oxi Oxi Emo Eu sou imortal Sobrenatural Emo Eu não morri Eu não morri Emo Aí, se joguei Tá de memes Ah, mano Eu acho que vou ter que pegar o crucificado, hein, Emo Vá, Pue, Emo Vão vazar daí, doido Você é louco Mano, por que que eu não morri? Vá, Pue, Emo Agora eu descobri Ixi Não, aqui é tranquilo, Emo Aqui é tranquilo Ih, sai pra lá, Piscu Mano Nossa Mano, que que era aquele Sans, Emo Credo, doido Credo mesmo Então, do nada, a gente passou daquele Olha aí, do nada, um Sans Vida aí, ai Meu Deus do céu, Emo Isso aqui é modo Não é modo impossível, não Isso aqui, isso aqui é modo 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 Nossa, senhora Não vou nem, nem sei, nem sei Enfim, vamos lá Mano, esse aqui a gente não vai chegar na porta Oh, oh, oh Que, o que? Achou? Isso Oh, é só você achar uma sala com iluminação, tá, Emo Se você achar uma sala com iluminação Quer dizer que é ela, cara É ela, hein Caraca Não, amor Achei Olha que vídeo bom que eu chamo pra gravar junto Poxa, a sala do lado é essa A chama pra arranjar desse, cara Ah, vamos lá, vamos lá A sala do lado Nada, Emo, olha só que legal Você tá descobrindo um bicho que eu nem sabia que existia no Doors, cara Meu Deus Oxi Vai logo, Emo Que negócio bizarro Cadê, doido? Bora, pega essa chave aí Pega essa chave, Emo Você é doido? Já tá aqui, já A gente nunca usa cama nesse jogo, cara Acho que a gente vai começar a usar agora Hoje a gente tá imortal, Emo Eu acho que a gente tá imortal, Emo Você quer ver? Piscou, já era Nossa senhora, ferrou, Emo Corre É, bom mesmo Se a teoria de imortal tá funcionando Bora, bora, Emo Se esconde É só a Deput que vem aqui agora, né? Eu não sei, doido Eu não sei Eu tô dentro desse armário aqui Eu não saio daqui mais Oxi Papo, passou até o quê? Que era aquilo, doido? Um Rush vermelho Nada a ver Ó, o Deput vai passar de novo Ele passa Quantas vezes? Duas? Eu contei duas Ó, vamos ver Será que ele vai passar a terceira? Acho que ele passa a terceira, hein? Ai, ai, ai Lido com o livro Tá, então é só duas, Emo Ó, Emo Então tá Parece que a gente dominou o armário Eu acho Eu acho Dominou o armário? Dominamos Eu acho Ah, não Vai se piscar de novo Aí esse jogo aqui também é chato, hein, cara Pelo amor de Deus Não Para de piscar Se piscar eu vou ficar Se piscar a gente vai ficar aqui pra trás Não, tá suave, Emo Ó, Emo Ó, Emo Agora é uma Tudo feito, hein Tudo feito, tudo feitinho, ó Certinho já, ó Só colocar aí, ó Papum, pronto Aí, ó Aí, ó Tá tranquilo, Emo Eu falei pra você, ó Agora se piscar ferrou, hein Nossa Piscar no escuro Ah, é, então Ó, mano Nossa Os caras que fazem speedy Nesse modo aqui É maluco, hein Ó, beleza Esqueirão aqui pra mim Beleza, Emo Piscou, piscou, piscou Ah, eu não acredito nisso Eu não acredito nisso, Emo Não acredito que você já foi pra frente Oxi, Emo Eu tô imortal Ô, se eu te falar Eu acho que eu também tô, viu Ô, Emo Acho que a gente tá imortal Acho que a gente A gente dominou no peito, hein Póvinho, póvinho Eu vou dominar ele no peito, ó Quer ver, ó Vou dominar ele no peito, ó Toma Ah, Emo A gente tá imortal, hein Ah, Emo Não morro nem possível Ô, Emo Só toma cuidado Será que a gente não morre pra nada agora? Será que a gente tá imortal? Ou será que a gente bugou o jogo Não, que reviveu Ou será, é, então Será que a gente bugou o jogo E a gente só morre pra esse bicho Eu acho que a gente morre pros Rush Aquele ambush Acho que a gente morre pra isso E eu acho que É só a gente ficar esperto, então Quando piscar Caraca Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito nisso Será que foi por isso Que a gente não morreu pros Sans? Cadê? Não, pera aí, Emo Será que a gente realmente tá imortal, Fih? Será que a gente Ou se a gente tiver imortal, Fih Vai ser uma coisa de louco, hein Imortal sobrenatural Vê se é o Rush Será que é o Rush? Deixa eu ver É o Rush, é É, é Então vamos esconder aqui, ó Mano, esse Rush mudou, você viu, Emo Ele tá meio vermelho, olha lá Olha lá, ó Olha lá, Vapo É o Nightmare Rush, sabia, Emo? Eu fiquei dando umas pesquisadas aí Esse daí, se eu não me engano É o Rush do pesadelo Eu acho que eu até cheguei a gravar no canal, inclusive Olha quem tá vindo Credo, mano, que susto Não, ele vai ajudar a gente Eu acho que ele decidiu virar amigo Ele viu que a gente não é qualquer um Oxi, o que é isso? Piscou? É, olho Aí, ele tá vindo aí de novo, ó Piscou? Aí, é olho, é olho Tá suave, tá suave, é olho Ah, filho No modo impossível, mano Pode acontecer qualquer coisa Pode vir até um ambush aqui Na próxima vai piscar então, quer ver, ó Nada, não vai não Cadê, pera aí, cadê Onde que é, onde que é, onde que é Mano, aqui ó, beleza E curiosidade, né, Emo A gente perdeu nossa estamina, né Então, tipo, a gente não consegue nem correr mais Muito bom esse modo hardcore aqui Esse modo impossível, tá? Ah, Emo, nós vamos ter que achar a chave, hein Já se prepara aí Já vai pra cada um pro canto Já vai tentando achar a chave, ó Vamos ver aqui Nada aqui, beleza Vamos ver se tem alguma coisa aqui Emo, ferrou, velho Onde é que vai estar essa chave, Emo Fala que você já achou ela Deixa eu ver, ó Ó, abri a primeira porta Abri Nada Uh, ganha barra de ouro Aí, ó, barra de ouro tá valendo No modo impossível você ganha o triplo Mano, eu tô achando que a gente bugou esse jogo Eu acho que a gente tá imortal E essa sala aqui existe Essa sala aí Essa sala aí é uma salinha, né Emo, isso daí Isso daí é melhor a gente nem perder tempo aí Só vamos lá pro final, então Então a chefe tá lá no final Mano, essa daqui é a pior sala pra achar um negócio, Emo Você sabia? Porque, mano, ela é tipo duas salas E você tem que procurar nas duas Senão você não consegue achar, cara É a nossa primeira Primeira da direita Nossa Ou tá nessa daí Ou tá nessa aqui, Emo E aí, Emo Você não vai achar nunca essa chave que eu já achei Bora, Emo, bora, bora, fi, bora Mano, você tá ligado, né Que sabe o que acontece com o Sik, né Vem ele, vem o Depth, o A60, o A30 O Rush, o Ambush, o... Até a figura, eu acho Mentira, tô zoando O modo impossível não muda nada, não Só que ele fica 200 vezes mais rápido Mas se der é suave Mentira, Emo, sai daí, Emo, sai daí, Emo Corre, Emo, corre Catou, catou, catou Corre, Emo, corre, corre Emo, Emo, toma cuidado, Emo Bobou aqui, já era Eu acho que já tá do meu lado, já, Emo Meu Deus, meu Deus, Emo Ai, meu Deus do céu Relaxa, Emo, relaxa, relaxa Tá suave, tá suave, mano Mano, você tá ligado que na biblioteca Até agachada a figura vem, né Ai, Run for Life, Emo Run for Life É, Fih, tô falando pro seu modo Isso aqui é modo impossível Que até agora tá normal Mais ou menos, né Ah, mano Não, na moral, velho Essa lança é muito chata Que tem que achar a chave, velho Pelo amor de Deus Ela vem até que bem rapidinho, meu E você conseguiu passar aí do Sik? Não consegui, não 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 acredito Mentira que você morreu, irmão Não acredito nisso, não Deve tá aqui Ah, vai Então é o espírito que tá aqui, ó É o espírito Ó, irmão, mas aproveitando que você tá aí Me ajuda a achar essa chave, cara Essa chave Aqui também é meio chato Já olhou aqui, já Eu já olhei Todas as portas que tá abertas Eu tô olhando, cara Já sempre fica na direita Ó Ah, vamos ver se essa torreira Se eu tá certo Aí eu falei Mentira que achou de primeira Onde estava? Ai, ai, ai Da direita Olha só, pior Que ele achou, viu Eu não acredito nisso Vamos, irmão Que isso aqui tá modo impossível Vamos, vamos, vamos Abre esse trem Piscou Ah, já era Aí, aí Agora é oficial, irmão Ah, lá Ainda bem que a gente tá modo imortal Fiz, sai fora Eu não sei como que a gente tá modo imortal Mas a gente tá, cara Mano, eu vou O bicho atravessa tudo É, o bicho vai igual assim Ó O bicho tá nem aí pra nada, cara Literalmente pra nada Ele Se tem parede, dane-se Eu vou atravessar Você tá vindo aí, ó Cadê ele de novo? Vá, se não for ele dói Morre, mano É, ele aí Não fica dando mal É, mano, aqui eu tenho isqueiro Relaxa, filho Eu tenho isqueiro Não vai mudar muita coisa na minha vida Mas eu tenho isqueiro Acho que não é essa porta não, hein É, mano, piscou Aqui podia vir uns 200 piscou por vez, né, cara Ia ser bem mais legal Não, não tá aqui também Ai, 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 ai Você tá de meme É, meu, eu acho que piscou, hein Eu acho que piscou no escuro, cara Piscou? No escuro ainda Você acredita se eu te falar? Esse jogo Mano, velho A gente sai do modo de mortal É, meu, ferrou, hein Oxi Ih, é agora, hein É agora, é, meu Pode abrir, pode abrir a porta Eu vou deixar você abrir Vou deixar você abrir, ó Tá lá, filho O bicho abantou os braços Meu Deus, ele piscou É, eu não duvido muito não Olha, olha, olha Meu Deus É, meu do céu Oxi Não é que piscou mesmo? Já era, nós ia morrer Caraca É, eu não consigo nem escutar Ah, sai Me empuxo Tem sai, não? Pera, pera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai embora, bicho Mano, ele me empurrou ainda Esse bicho, cara Ó, emo Vai cada um com canta aí, velho Que sobreviva o mais forte Meu Deus Ah, eu não acredito que ele voltou Acho que é por isso que é modo impossível A biblioteca Porque se a gente tiver que morrer Fih, nós morre Onde que ele tá? Morri, meu serói Morri, meu serói Emo Não, emo Tá me seguindo Emo Eu tô falando, Fih Esse bicho tá seguindo a gente agachado Eu não acredito nisso não, mano Morri Morreu? Tá me seguindo Não, morri não Vai no modo seguro lá, mano Vai lá no seguro Lá tem o modo seguro ali em cima na escadinha Toma cuidado Numa escadinha ali tem modo seguro Caraca Nossa, emo Isso aqui vai ser impossível Você tá ligado, né? É sério, é o que ele segue quando a gente tá agachado? Segue Manda em pé, então Você é louco? Não vai mudar nada mesmo Aí o bicho é um bicho de caça Nós vai ter que esconder dentro do armarinho, emo Já era Já era, emo Nossa Amarinho? Eu não conheço armário, não Ó Meu Deus do céu, emo Onde é que esse bicho tá, doido? Emo, eu tô pegando alguns livros aqui, doido É a N de livro, é a N de livro, emo Eu tô andando em pé, ele não vem? Oxi Será que é o contrário? Será, emo, que é o contrário do inverso? E você tá descobrindo a série? É, emo, ferrou Ele tá vindo, hein? Ele tá vindo, hein? Não, 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 não Ai, emo Oxi, piscou Oxi, ficou tudo preto aqui, cara Piscou, quer ver que piscou? Olha lá Quer ver que vai vir um deputy? Olha lá Oxi, oxi Por que que tá ficando preto do nada, cara? Nada a ver isso, mano Jogo muito bom Ai, emo, nós tá lascado Eu só te falo isso Ó, beleza Deixa ele lá em cima, feio E aí que fica lá em cima Mano, pelo amor de Deus, emo Nós temos que achar livro, emo Não tô achando mais livro Nós só tem esses três livros aí, ó A gente vai ter que chutar o código inteiro Meu Deus do céu, emo Ferrou, cara Mano, emo Fica aí, meu Deus do céu Ferrou, hein Ferrou, ferrou, ferrou E aí, meu Andei E aí, emo Meu Deus do céu Minha tela Que que é isso, doido? Eu dominei o armário mesmo Não sou expulso Mano Ai, mano Não, era só o que faltava Mano, que... Mano, o... Velho O Sans, doido Nossa, emo Bem que essa... Mano, nossa, velho Olha agora a nossa tela Cadê o figurino? Ali, ali Tem que tomar cuidado, emo Tem que tomar cuidado Sobe aqui em cima Você é louco? Deixa eu ver aqui em cima Ai, ai, ai Mano, do céu Olha lá, olha lá Mano, bem que o Sans Podia catar essa figura aí Oxi Oxi Tá... Oxi Ai, emo Na moral, mano Eu não sei Agora ferrou, cara Agora Eu não sei mais O que eu tô fazendo da vida, cara Oxi, cadê o Cemo? Você tá dentro do armário, hein? Eu tô ficando lá da armário Nossa, não, não Não Ah, não Tá aí Ela tá lá em cima, velho Acho que eu vou esperar ela subir de novo, velho Ó, tá aí, emo Vai dar uma aparecidão aí, ó Oxi Não Tá, ok, mano Tem que tomar cuidado, emo Tem que tomar cuidado, hein Cuidado Ai, meu Deus do céu, emo Mano, ferrou, emo Ferrou, ferrou, ferrou Vamos subir lá em cima, filho Vamos beijar Vamos falar um aí aqui pro Sans Ih, Sans, tranquilo Meu Deus do céu, emo Credo que bicho feio, doido Ó, emo Relaxa que ele é só um PNG, cara Eu acho Nossa, ela subiu Ela subiu E eu tô junto com o Sans, mano Esse Sans me dá medo, emo Esse Sans me dá medo, emo Emo, cadê o C, emo? Embaixo, hein É o modo impossível Mano, na moral Esse Sans aqui tá atrapalhando, velho Se ele pelo menos sumisse daqui, né Nossa, senhora Não dá pra ver nada aqui Eu tô indo pelo áudio Nossa, emo Pelo amor de Deus Esse aqui não tá modo impossível Tá modo horrível Chato Pelo amor de Deus Ó, pera aí Ela subiu, ó Subiu? Não, desceu Ela desceu, ela desceu Beleza, então Vou tentar achar aqui, ó Sans, me ajuda, Sans Onde tem livro aqui, Sans? Ó, eu já tô com papel linda Vou correr, vou correr, vou correr Você é louco? Tô correndo, tô correndo Tô correndo, tô correndo Olha que é maluco, galera Tô correndo Olha que é maluco Vai chamar a figura pra cá ainda Meu Deus, emo Meu Deus Você é louco, você é louco, emo Fica parado, fica parado, hein Ai, meu Deus Oxi, já dá pra fazer o código, hein Já vou fazer o código, hein, emo Você anota aí pra mim? Angelical, Angelical Tá, ok Anota, já vai fazendo o código aí Que eu acho que tá faltando mais um livro Ou não, né Não, tá faltando, tá faltando, eu acho, hein Meu Deus do céu Emo, o que que é isso? Mano, do nada vem esse débito Acho que é esse, é esse, é esse, é Pera aí, amo Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, vamos ver aqui, ó 17, tá, ok Vamos ver, vamos ver se é isso mesmo, é, amor 1 Meu Deus do céu, cara Meu Nossa, emo Não, o negócio não é nem que é esse código, cara A questão é mexer no código, cara Meu Deus do céu Nossa senhora, emo Ferrou Nossa senhora, cara Nem dá Meu Deus do céu, emo Não dá Ó, 0, 7 Não, o 0, 7 é 1, 7, 0, 7, 9 É, então, não 1, 7, 0, 9, né 0, 7, 9 Meu Deus do céu Agora só falta o do meio, cara Ai, meu Deus do céu Mano Caraca, emo É quase impossível isso aqui, cara Meu Deus Meu Deus do céu, velho Ó, pera, emo Pera, calma, calma Vai dar certo, vai dar certo Eu confio Eu confio Meu Deus Mano, se não foi isso aqui, emo Você tá ferrado, hein Foi, emo Foi É tudo ou nada É tudo ou nada Sai Gredo, esse bicho vindo doido Nossa, ela tava atrás Sai Ah, mano, não acredito que piscou Vamos embora, vamos embora, emo Vamos embora Falou, figura Oxi, por que que tá aberta aquela porta, emo? Nossa, eu te falar pra tu que eu nem sei como que eu vejo a minha vida toda Emo, se eu falar pra você, velho, que a figura vai passar daquela porta e vai correr atrás da gente Não, pega a bandagem Pega a bandagem, pega a bandagem Pega a bandagem aí, emo Pega a bandagem, pelo amor de Deus Como é que você perdeu a sua vida? Oxi Tem bandagem aí, tem, ó Onde você perdeu a sua vida, emo? Só pra saber Acho que foi com o piscinho Mentira Vai logo, vai Tenta achar a bandeja aí Não, aqui eu já vi todas as gavetas Vamos, vamos Calma, tem aqui, tem aqui Meu Deus do céu, cara Ainda não preciso Vem toda a gaveta Tem uma bandagem Agora Mano, não, não é possível isso não, emo Não é possível isso não, doido A gente passou Mano, no modo impossível a gente conseguiu passar da biblioteca, cara Quase a gente morre Cinco vezes Ih, ó, o bichão tá aí, doido Aí, aí, aí Ó, acho que é o rush agora, hein É oficial? Ou não? Emo, emo Ele, ele, ele Ele passou Meu Deus do céu, meu Será que a gente morre pra ir? Porque tá bem diferente Então, ele, ele é um rush vermelho, né, cara Ele é um rush pesadelo, né Eu não vou muito arriscar isso não, cara Eu definitivamente não tô muito afim de arriscar, entendeu Eu tô mais afim da gente, né Continuar o jogo E tentar terminar ele E, 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 piscou Mas como que piscou naquela sala, doido Ele, ah, velho Vai vir aquele bicho Ou vai vir aquele Sans estranho lá Credo, doido Aquele Sans lá Me dá medo, emo Ó, cadê, emo? Tá em algum mais um bicho, não? Fora aquele Sans estranho Todo estranho, estranho, estranho Ele é estranho, é o mesmo Ele vem Ele nem faz barulho Mas dá medo Aí, bandagem, achou? Bora, bora É, mas ele nem recupera a vida, né Vê se tem aqui nessa gavetona aí, ó Não teve Só moeda, filho Só moeda Bora, bora Piscou em um armário Piscou em um armário? E agora piscou e tem quatro Aqui vai vir o rush Aqui é o rush, tá, emo É, rush? Vem, confirma pra mim É ele, ele mesmo É ele mesmo, é ele mesmo, emo Não, velho Ferrou, velho Eu posso ficar no armário pra sempre, então Não, velho Já era, agora Meu Deus Pode ficar pra sempre Eu não posso, não Posso, não Vá, por que que você tá falando? É porque na biblioteca A figura tem uma chance de aparecer lá no seu armário E aí, filho Você vai ter que fazer aquele joguinho do Q&E Q&E É bem chate Aquele joguinho do coraçãozinho Enfim, bora lá, mano Ó, emo Ah, e agora é oficial Agora é oficial É o que agora? Ainda bem que a gente tá no modo imortal Se não, filho Agora, agora é a porta 67 Olha lá, ó O que que eu falei Nossa senhora Pelo amor de Deus Mano, esse débito só vem pra atrapalhar É, mano, já percebi isso, cara Não é preciso isso, não Achei, tá vindo? É, mano, só sei de uma coisa Vai vir um rush, tá? Acho que tá vindo um rush, hein Tá vindo? Tá vindo ele, tá vindo ele Esse daí é perigoso Esse daí é perigoso, filho Ai, passou o gol Não tem o que fazer, velho Não tem o que fazer, mano Não tem Já falei que não tem o que fazer, cara Ó, ó Tem tubulação literalmente aqui na frente Se a gente tivesse... Mano, aquele negócio de correr Era só ter ruxado Era só ter ruxado, hein Nossa Mas enfim O rush só passa uma vez Esse daí é menos preocupante Agora quando a gente ouve um... A gente vai jogar no Vasco E aqui, aqui é o que, mano? Aqui é pra frente Ixi Ixi, é, mano Aí, aí, aí É pra cima É pra cima, é pra cima Tenta ver se tem bandagem aí nessa gaveta Caraca, que susto Eu pensei um PC Eu não consegui olhar pra ele Opa, esse é o outro Meu Deus do céu, mano Calma, calma, mano Já tô abrindo a porta aqui, ó Tá tranquilo, mano Eu não sei nem onde é que é a porta, cara Cadê o céu? Eu já tô abrindo aqui, já Bora, 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 bora Então bora Ah, não O que? É escuro de novo Relaxa Ih, aquele... O que é isso, doido? Mano Eu não tô vendo nada Eu só tô vendo o Depp Andando por um lado do outro Piscou? Sai, sai Saiu, boa Aleluia Aí, pronto Ah, eu não acredito Aqui é uma sala pra relaxar Não pra vir, é... Bichos estranhos Tipo o Sans Imagina Caraca Se ele vir, eu fico aqui Será que tá vindo realmente o bicho aqui? Não, aqui não vem não Aqui tá tranquilo Aqui é tranquilo Aqui vem, né? Aqui realmente é uma sala Pra gente tá dando aquela descansada Aquela tranquilizada Não ficar fazendo muita coisa Enfim É... Agora é oficial Acho que piscou, hein? E eu acho que vai ser... E é ele mesmo É o Rush, hein? É, amor É o Rush ou é o Sans? Oi Oxi Tá vindo, tá vindo É o Rush, é o Rush É o Rush É o Rush, é o Nightmare É o Rush Ah, vai passar Ah, vai passar Ah, vai passar Ah, ele jogou No final eu vou ver se ele mata mesmo É, no final Testando um ambush Será que eu sou imortal Será que eu sou imortal? Ih É, vai descer nesse aí Se ele vem eu desce nele Meu Deus do céu Só sim mesmo, hein Tá, ok Aí, ó Só um amiguinho aí Esse aqui já é nosso amigo Esse aqui já... A gente já dominou a fera A gente já domou a fera aqui A gente não precisa fazer mais nada O Rush... O... O Verdeinho lá vem? O Verdeinho, o Verdeinho É uma bush Eu não sei não, amor Não sei não Tem que... Ah, depende Eu tenho que analisar Quando que o Sik vai vir Se o Sik vem muito tarde Ele não vem Se o Sik vem muito cedo Ele vem É, amor É ele É muito tarde, então Acho que é o Sanz vindo, hein Ah, cara Daquele Sanz me dá medo, amor Nem tá tremendo Oxi, mas nem tá tremendo Oxi Parece que eu dei teleporte, velho Oxi Eu, hein Ih Ô, mano Mas eu só sei que aquele... É, amor Piscou E tá vindo, hein Tá vindo, tá vindo É o Rush Ai, vem, Maria Doido Passou, meu Deus do céu, amor Tem que tomar cuidado, amor Já falei, doido Você é doido de ficar rushando assim, amor Mas... Pô, mas apesar, amor Que a gente conseguiu Dominar o modo impossível de doors Se eu estiver só agachar e botar gelo Ó, toma Meu Deus do céu Você vai... Ih, é mal lá, ó Não... Olha, eu acho que hoje não vai ver o ambush Ainda bem Vai ver três ambushes de uma vez só Todas as entidades Ah, aí não Todas as entidades de doors juntas Talvez... Oxi, não tem que achar uma chave, não? Oxi, cadê a chave, amor? Ué A chave deve estar aqui, não é possível Ah, tá aqui, amor Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá suave Bora lá, amor Bora lá, filho O que que foi? Esse avião vai piscar Ah, filho Se piscou Foi por causa de olho, amor Eu confio ainda Eu confio que eles ainda Tenham um pouco de piedade Ó, 86, amor Praticamente a gente vai parar o quê? Numas portas? Noventa e... Noventa e três, noventa e quatro Talvez, cara Você é maluco, amor Você é maluco Fiquei muito na frente Olha o tamanho do bicho É o tamanho de você Corre, amor Corre, amor Mano, você corre Só corre, amor Direita, amor Direita, amor Reto, reto, amor Reto Direita, no meio É do lado, emo Pro lado aí, é pro lado aí, emo Ai, emo Meu Deus do céu, o bicho está aqui, emo Ai Corre, emo Corre, corre Boa sorte Você que ficou Corre olhando pra trás Aí complica Ah, filho Mas aí corre mais rápido Run for your life, emo Run for your life Ai, meu Deus do céu, emo Corre, corre Corre, corre Ai, ai, ai Eu pisei no fogo Olha o que que eu falei Porto noventa e três, emo Só a lenda, né? Ih, ih E se eu pisei no fogo e morrer? Emo Nossa, o tamanho dessa escada Escadaria Olha isso aqui, emo Sabe o que que significa essa escadaria? Hã? E se eu morrer por fogo? Qual que é o que significa que aparece de morrer? Eu acho que aparece que você morreu por fogo Parabéns Emo Eu acho que vai vir Deixa eu ver Não, hein Acho que não, hein? Eu não tenho a pele de morrer por... Por seque Ô, louco É o melhor jogador do mundo, é Tem coisa... Puxa, pegou fogo aqui pra mim? Não, é porque é a lareira Ai, emo Eu nem vou ver o ambush Ainda bem, cara Ainda bem que a gente não vai ver ele Ou vai, né? Não, a gente não vai ver ele, emo Não, piscou Se piscou aqui e vir ele, a gente tá morto, tá? Acho que eu pisco Emo Eu vou ativar a alavanca aqui, hein? Vamos ficar esperto, ó Aqui tá suave, emo Já ganhamos o jogo Eu tô muito atrás Não, relaxa A gente spawna aqui na frente, todo mundo Eu acho É, todo mundo spawna no mesmo lugar, ó lá, viu? Emo, corre, corre, emo Vai, 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 emo Relaxa Aqui ele não pega a gente, não Pode ficar sossegado aqui em cima Aqui ele já não vem mais, não, ó Emo Emo Ai, olha quem que tá aí É ele, Emo, é ele Olha lá, ele Olha lá, ele Ah Oxi Ai, mano Ele sumiu, emo Tá me dando medo esse jogo, doido Emo, é o Sans, doido O meu medo não é nem Não é nem aquela imagem dele Também é a imagem Mas o meu medo é que é o Sans, cara Você já viu o tanto que ele é difícil? Bom, vamos lá, emo 1, 7 Ah Eu cresci 3, beleza 8, 10 Emo, a gente Mano, tá tudo certo, velho Confirma pra mim Aí os botões é mais 100 botões, entendeu? É do número 1 ao 100 Não Mentira, você é louco É só 10 mesmo 6, 4 Ah, beleza Qual mais? Eu acho que eu perdi um ali, hein 8, 3 Beleza Eu acho que eu perdi um, hein, Emo Eu acho que eu perdi um, não Tá certinho Ah, faltou um, faltou, hein Qual que faltou, qual que faltou, Emo? Ah, faltou o 9, Emo 7 Faltou o número 9, Emo Ih, eu falei, eu falei Olha aí, Emo, olha aí, Emo Olha aí, Emo, olha aí, velho Você não vê que a figura arrebenta a porta e vem correndo igual o Flash E ainda mais no modo impossível que ela deve arrebentar em uma Só em uma batida Ó, 2, 6, 9 Ó, 1, saiu Já? 5, 8 Emo, confirmar pra mim, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo, é isso mesmo Corre Run for life, Emo Run for life Mano Velho, sai fora, eu não vou nem ficar vendo Ah, eu não saio Não esqueça a figura aí, sai correndo aqui, ó Igual o Flash Ih, tá lá, Emo Ela agachou e botigiu, ela agachou e botigiu, ela agachou e botigiu, ela agachou e botigiu Acho que ela quebrou, hein? Acho que ela quebrou, hein? Enfim, não importa Oxi, ah, beleza Tá lá, Emo Conseguimos terminar a Doors, mas o modo impossível que a gente ficou o modo mortal do nada Primeira vez que eu completo o Doors em vídeo Nem ferrando, é verdade Ih, Emo, nem desistou se a gente realmente tava imortal pra todo mundo Não, verdade, eu acho que não veio Mas enfim, né, galera Tá aí, mano, conseguimos Mano, a gente conseguiu gerar no modo impossível Você sabe o que é modo impossível? É literalmente Todas as entidades de Doors do nada Mano, pisca toda hora Não tem armário A gente tem sprint A gente não teve sprint Mano, a gente foi literalmente a lenda aqui, tá, Emo Literalmente nesse vídeo A gente foi a lenda Mas é isso daí, galera Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau Você quer falar alguma coisa, Emo? Com a cor e cor, né? Com a cor e cor, a lenda Apertou o Doors em vídeo Não é ideia